Música Let's play gamers, bem vindos a mais um Anko Player Eu sou o Leandro, o Anko Hunker E primeiramente, finalmente estou conhecendo o bioma de mesa E em segundo, quero pedir desculpa, segunda-feira não teve vídeo E eu vou explicar o porquê Como você pode ver ali no cantinho direito superior, a patchway Então, esse aqui não é no meu mapa É num mapa que eu abri E vamos bater um papo rapidinho aqui antes de começar o vídeo de hoje Segunda-feira, era 6 horas da manhã, enquanto eu estava renderizando o vídeo E deu um pico de energia aqui em casa E infelizmente, o PC desligou no meio da renderização Após o PC ter desligado, eu fui tentar religar ele E infelizmente ele não ligou Tentei, 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 não consegui 8 horas, chamei meu amigo para dar uma olhada E ele falou que possivelmente o HD tinha queimado Aí, ele olhou, tudo certinho, falou O HD não queimou, mas o Windows deu erro Porque quando eu tentava reiniciar o PC O computador falava, o sistema operacional não foi encontrado Eu só fui mexer no computador quarta-feira Quando eu fui mexer no computador Na quarta-feira Deixa eu até configurar aqui, que eu não configurei tudo Não, é som, é som Isso Quando eu fui mexer no computador na quarta-feira Eu formatei, tudo certinho, bonitinho Coloquei o sistema operacional de novo E estava pronto para começar a instalar as coisas que eu precisava no computador Quando descobri que o meu HD backup Também foi para o saco É, onde estava o backup do meu save Onde estava o backup de todos os programas que eu uso E eu perdi tudo O mapa foi-se embora Desliguei o computador e não mexi mais Na sexta-feira eu estava Chorando as mágoas com o meu irmão O meu amigo, meu irmão O Kelvin, do Manual Gamers Depois eu vou deixar o link dele Na descrição do vídeo, do canal dele E Ele disse para mim, lembra que eu entrei no teu mapa Eu falei assim, ah, o que que tem? Você mandou para mim uma cópia, para que eu pudesse logar aqui E Graças a este pequeno contratempo Eu consegui restaurar o backup do nosso mapa Uma boa notícia em seguida de uma má notícia Que eu vou mostrar agora Já volto E está aí O nosso mapa está aqui Ufa, eu não tinha notado a seed Eu não tinha notado nada Ah, mas Olha aqui Voltei Mas eu voltei Num lugar não muito bom Essa aqui é uma gambiarra que eu tinha feito antes Esse baú é o que estava lá no coisa No mapa já Não tem nada Esse backup aqui Essa cópia eu mandei para ele Assim que eu acabei de gravar o primeiro vídeo Quando a gente construiu o portal e fez a farm de frango ali A farm de galinha Então eu vou ter que refazer tudo Fazer o mapa de novo Vou ter que limpar aqui novamente Tinha acabado de limpar tudo Tinha ido muito longe Vamos lá rapidinho Vamos lá Vou mostrar para vocês até onde eu tinha limpado Até naquelas árvores lá Eu já tinha limpado Eu já tinha É até bom que Até bom não Mas Eu vou mostrar Como que estava o mapa antes De eu terraplanar tudo aqui Até naquela água lá Esse aqui eu já tinha começado a tampar E eu perdi tudo Só que eu não vou refazer isso online Eu vou Vou refazer isso off Vou ter que retampar tudo novamente Limpar o que precisa ser limpado Aqui já tinha Eu já tinha limpado Até naquela reta lá Essa aqui é a altura que eu tenho que limpar Acontece Na próxima vez Eu faço backup e coloco no pendrive Igual eu fiz com o Minecraft Não precisei baixar o Minecraft Porque eu já tinha E todos os outros programas que eu tinha também Eu tive que Conseguir novamente Para poder terminar O que eu queria fazer Então eu vou parar da 1 Eu vou começar da onde eu parei O último vídeo Eu vou explicar novamente Eu expliquei no vídeo Que foi perdido Então Eu vou reexplicar novamente Vamos começar por aqui O nosso cemitério não está lá Foi rebutado as nossas mortes Então É uma boa Deixa eu ver quantas mortes eu tinha aqui Estatística Mortes Cadê Número de mortes 3 Ainda estava no 3 Ainda não tinha chegado a 11 O que é uma boa notícia Se levar em conta Que perdemos tudo Então eu vou explicar Eu jogo Aqui E no contanto Eu jogo Assim Sozinho Entre aspas Como eu disse Eu acho que no segundo vídeo O meu filho joga comigo E ele andando nesta direção Ele achou o bioma de gelo O ice Não aquele bioma de neve O bioma de gelo mesmo Onde tudo é congelado As árvores são de gelo E eu quero fazer um esquema Para que eu possa ir lá Só que é muito longe Muito, muito longe mesmo Dá cerca de mais ou menos 40 minutos de jogo Eu vou ficar aqui Se eu for até lá Andando e gravando Eu vou levar 40 minutos Para chegar lá E aqui nesta direção Do lado contrário Tem a Acho que as ruínas As ruínas aquáticas Eu não me lembro Eu acho que é As ruínas dentro da água Tem duas E eu quero fazer Um meio de locomover Daqui de onde eu estou Tanto para aquele bioma de gelo Como para as ruínas E para o deserto E aqui nesta direção Também fica a floresta Eu tinha Eu tinha melancia Quando deu pau Tinha plantado umas melancias aqui E eu vou ter que ir lá Buscar de novo Antes de começar Porque lá na água Eu ainda quero fazer Uma coisa bem rápida Então eu vou fazer o seguinte Neste vídeo hoje Nós vamos interligar Estes locais Vamos pegar o Nether ali E vamos fazer o portal Que interligue Este local A nossa casa Com As ruínas aquáticas Lá Os templos aquáticos E O deserto Não vou fazer o do gelo Hoje Porque é muito longe E eu preciso Chegar lá E vai demorar demais E eu não tenho as coordenadas Porque Estava em uma SS E deu pau Quando Quando As SS Foram embora Quando O PC deu pau Então eu vou fazer Este portal Ligando Até o deserto E depois eu vou fazer Outro portal Ligando as ruínas aquáticas Primeiro eu vou precisar Pegar as obsidian Eu já peguei agora pouco Só que eu me esqueci Que eu preciso Fazer A mesa Que eu já tinha ali A mesinha De fazer poções E arrumar tudo isso Então eu vou Dar um pause aqui Rapidinho Para Para poder fazer isso Eu vou lá buscar Melancia Fica nessa direção Ficam mais ou menos Uns 20 minutos Eu vou lá buscar Melancia Plantar ali E Pegar os itens Que faltam Para eu poder Estar fazendo Hoje ainda Esse Fazer Essa Esses portais Então assim que eu Recolher a melancia Lá E o O restante Os itens Que faltam Eu retorno Já volto Voltamos Gamers E Pronto Não vou precisar De melancia Eu achei que eu Precisava de melancia Mas eu Não vou precisar Não Que eu Estava fazendo Uma receita Diferente Eu tenho tudo Que eu preciso Aqui Vamos começar O seguinte Inicialmente Nós temos que É Sincronizar Este Portal Com o portal Do Lá do Nether Então As minhas coordenadas Ali é 266 68 Não 266 201 Não vai dar Isso Acho que vai ser 264 264 Dividido por 8 Vai dar 33 Então vai ser 264 Vai ser Que é na Do encostado 264 E as coordenadas Vão ser 200 200 Vai ser aqui Então eu posso Colocar esses blocos Tem um Dois Três Quatro Eu vou fazer o seguinte Eu vou Vou quebrar Este aqui Vou fazer o portal Aqui Pronto Para ajudar Eu esqueci as obsidian Está aqui No baú Então eu vou fazer Ali o portal Vou lá no Nether E vou explicar Estou levando Estes blocos Aqui Para poder fazer O caminho Para a gente Poder se achar melhor Cadê aqui Obsidian Tenho 11 Mais este pack Aqui Isso acho que vai dar Ah o lado bom De ter reiniciado Que é esse Pode ser que é um lado bom Eu consegui meu arco De volta O arco E A bota que eu já tinha colocado Peso pena nela Que eu perdi Enquanto eu Pegava obsidian Aqui eu fiquei preso No meio da lava Eu afundei A água me veio Me tampou E Acabei perdendo Consegui rápido Aqui Chegando Chegando Isso Vamos fazer Este portal 1 2 3 4 1 2 3 4 Aqui Pronto Vamos botar fogo Neste Aqui E agora Vamos destruir Este aqui Não só O meu O meu O meu arco Como esta picareta Também Que eu já tinha colocado Inquebrável 3 Nela E eficiência Uma coisa boa De ter Infelizmente Perdido tudo E a casa Talvez eu vou Modificar Eu tinha construído Ela com arenito Liso Pode ver no vídeo 3 Que eu construí A segunda parte Dela Eu acho Que eu vou Fazer Diferente Pensando Algumas Coisas Aqui Talvez Eu mude O bloco Mude Alguma Coisa Ainda Não sei O que Eu vou Mudar Mas Seria Interessante Modificar Alguma Coisa Pensar Aqui Certinho E E Depois A gente Vê O que Faz Vamos Só mais Esse Vamos Deixar Pronto Foi lá Pro Nether Pegou Ele Agora Que eu Fui Pra lá Vem Cá Você Isso E Vamos Lá Vc Onde Que eu Vou Sair Nossa Achei que Apanhando Que é Pra Aprender Eita O que É Não tem Onde você Vê Tô doido Então Eu cheguei Apanhando Bem Saí Aqui Isso é Importante Agora Aqui Como lá Ficou 264 200 Esse Eu vou ter Que Colocar Ele No 33 25 Então Aqui 33 É Aqui Atrás Não 33 É Aqui 25 Vai ser Lá Fora Deixa Ver 33 25 Aqui Vai Dar O 24 20 25 Esse Aqui Ó Só Só pra Ajudar Né Ó Ó Ó Vamos fazer Ó Aqui 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 Vamos fazer Nos mesmos Esse aqui Eu vou fazer Maior 1 2 Vou fazer Com 3 De largura É Vamos fazer Isso com 3 De largura 1 2 2 5 Vai Fica 3 Então 30 E 3 Fica Aqui Nossa Podia ter usado A cabeça Então Isso aqui Vai ter 3 De largura Vamos Esse aqui É o Então Nós temos Lá 33 32 31 Vou Quebrar Esse aqui Se tivesse usado A cabeça Eu não posso Deixar Essa picareta Encostar Nesse Essa rocha Do nether Se não Olha o estrago Que vai fazer Então Aqui 33 34 35 1 2 3 4 De altura 3 Por 3 É Vamos fazer 3 Por 3 Fazer Mais um Vou sustentar Um pouco De obsidian Aqui Depois Eu vou pegar Mais Pensar Que eu já Estava Com mais De Acho que Estava Com uns 8 Ou 9 Packs De Obsidian Lá No No Baú Guardado Tristeza Isso Pronto Agora Eu vou Destruir Esse Outro Aqui Vamos Fazer Um teste Ver se Eu vou Sair No lugar Certo Só Vou Destruir Esse Aqui Depois Eu destruo Ele inteiro Vamos Ver se Eu vou Sair Lá No Nosso Portal Ótimo Agora Vamos Lá Para o Deserto Chegando A Nosso Deserto Nossa Linda Pirâmide Aqui Eu construí Aqui Dentro Dessa Pirâmide Só que O local Estava Todo Limpo Estava Bonito Estava Bem Organizado E Agora Não Está Então Eu vou Construir Lá Dentro Do Mesmo Jeito Isso Quer dizer Que Vou Ter Que Limpar Cadê Tem Nenhum Mapazinha Aqui Poxa Achei que Tinha deixado Algumas Paz Aqui Não Deixei Pá Para ajudar Não Trouxe nem Pedra Ali embaixo Tem Pedregulho Vou Fazer Assim Vou Ali Pegar O Pedregulho Vou Fazer O mapa Vou Limpar Pelo Menos A Entrada Ali E Já Volto E Tá Creeper Creeper Vai Explodir Não Pronto Vou Fazer Apai Vou Limpar A Frente Quando Ela Estiver Pronto Já Volto Com Vocês Pronto Retornei Já Tampei Isso Aqui Depois Eu Vou Arrumar Pode Ficar Tranquilo Não Vou Deixar Feio Desse Jeito Aqui Não Então Vamos Lá Aqui Na Divisão Aqui No Meio O Meio Aqui O Meio Da Pirâmide Certinho Isso Aqui Eu Tenho Que Tampar O Meio Da 122 122 Dividido Por 8 Não Vai Dar 15 15 Ponto 25 Então 122 121 120 Aqui Vai Ficar Fora De Que Chato A Não Sei Deixa Tem Alguma Coisa Aqui Em Cima Não Então Volta Pra Lá E Aqui Vamos Ver Se Subir Aqui Dois Três Aqui É O Chão Dois Três Que Eu Vou Sair Lá É Eu Vou Fazer Isso Eu Vou Subir Quer Saber Manda Ver Então Vamos Fazer Aqui Aqui Vai Dar 122 86 Vai Da Aqui Só Vai Me Dar Número Quebrado Só Pra Me Ajudar O Que Eu Faço Agora Quer Saber Deixa Do jeito Que Tá Vamos Aqui Pra Esse Lado Mesmo Quatro Vamos Centralizar Aqui O Meio Vamos Quebra Aqui Então Um Um Pra Trás Ok Três Deixar Com três De largura Aqui Também Mas Aqui Isso Vamos Fazer Aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Será Que Tem Uma Coisa Não Dois Três Isso Agora Sim Um Três Aí Aqui Aqui E Aqui Pronto Vamos ver se eu consigo sincronizar isso aqui lá no Nether Então deu Cento e oitenta e Vai dar Cento e oitenta e cinco Vai dar as vezes Número Quebrado Mas eu acho que vai dar pra fazer no Cento e vinte e dois Acho que vai dar Eu acho que é isso mesmo Sai no mesmo Portal Que eu já criei Pra onde que eu vou agora Deixa eu ver Deu cento e doze Cento e noventa e seis Deu cento e doze Então vamos E quinze Quatorze Quinze Não Vamos lá Vai ser lá do outro lado Cento e quinze Doze Treze Quatorze O quinze é aqui Agora cento e doze 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 Cento e doze Aqui Cento e doze Quinze Aqui Então vamos Quebrar aqui Um Dois Três Então eu vou fazer Não Esse aqui volta Cadê Cadê Volta aqui Volta aqui Volta aqui Matemática errada Então um Dois O terceiro sobe Então eu vou abrir Cento e quinze e um Que eu abri mais um pra cá Aqui Vai ficar com três De largura Cento e quinze Aqui tá quinze Quinze Tô vindo gas Cadê Deixa lá Então vamos subir aqui E o medo de morrer Faz parte Vamos quebrar esse aqui também Quero treta não hein Gas Sai fora Um Um Dois Aqui Vai dar Três Perfeito Então vamos ver esse aqui Dois Agora vou ter que corrigir aqui Vai ter jeito Ah Não acredito que eu perdi todo o meu jogo Pronto Bem Se minhas contas estiverem certas Eu vou ter que ser lá na pirâmide Vamos ver Aê Deu certo Os dois sincronizados Agora De noite pra ajudar Né Nada pra facilitar Já temos dois Agora Eu vou lá pro Vou lá pros templos aquáticos Deixa eu pegar aqui a areia Que eu tenho um outro planejamento Que eu vou dar início agora Pra depois fazer Ó Acho que dois De areia Levar mais um pouco Tem espaço Tem espaço Então vamos levar Você também vem Pronto Agora eu vou fazer o seguinte Vou Chegar lá na nossa casa E quando eu chegar lá na nossa casa Eu vou Fazer vidro E logo em seguida E fazer as poções Quando eu terminar os vidros E as poções Eu volto Já pra gente ir pro nosso Pros nossos templos aquáticos Fui Voltei gamers Pois bem Eu preciso ir Aqui Lá no templo aquático E aqui nesse pontinho Tem outro Eu já tô com o mapa aqui em mão Já tenho tudo que eu vou precisar Então eu tenho que chegar Nesses dois pontos Vou me encaminhando pra lá Já acabei de preparar Tudo que eu precisar Vou precisar somente Da visão noturna E a respiração Como meu capacete Não tem nada Então a respiração Vai me ajudar muito lá E a visão Pra poder enxergar O que eu tô fazendo Os três botinhos aqui Deixa eu Colocar você pra cima Vamos ao bot E vamos pegar mais um Um packzinho De vidro Esse esquema É bem simples Vou explicar rapidinho Funilzinho ligado aqui Na parte de cima Você coloca os itens Que você quer produzir Por exemplo Ali não vai produzir Deixa eu tirar daqui Ah deixei Vai fazer diferença Coloquei madeira A madeira normal Quando você Produz ela Ela vira esse carvão vegetal Como eu tenho muita madeira E tenho pouco carvão Agora Porque eu tenho que Minerar mais Então eu tô fazendo isso Então o que eu tava fazendo Colocando nessa parte De cima aqui Tava colocando As argilas Aqui atrás Eu coloco O carvão Ele vai abastecer O carvão Na parte de cima Abastece o material Que vai ser feito E na parte de baixo Ele Ejeta o material Pronto Tudo que eu vou precisar Pra poder Tudo que eu Coloquei pra Pra fabricar Aqui tem umas barras de ferro Que eu fiz E é isso Vou Deixa eu ver aqui Eu tô meio longe Não vou Chegando Vamos chegando Onde é que está você Ali o templo Chegamos no templo É agora Que vem a parte legal Vamos apanhar um pouco Então sobe a pazinha Desce Poção de visão E poção de respiração Barquinho O barquinho vai pra longe De qualquer jeito Então Ixi Já Mas não dá nem tempo De eu chegar perto Pronto Agora eu vou Nossa Eu vou apanhar muito Desses Guardians Vamos dar uma triangulada Aqui no local Mais ou menos Onde vai ser Ele já viu Eu Pode bater Não tem problema Não Só não mata Fazendo um favor Não vou fazer nada demais Não Eu só vou Tampar aqui Só Cara Eu vou apanhar bastante Nossa Para Não bate Não bate Morrei pra guardia Só que me faltava Vou ter que fazer o cemitério E colocar um Um túmulo pra guardia Lá Chegando aqui em cima Isso Pronto Como é que eu vou fazer Aqui então Eu vou Depois fechar Pra lá Tá Depois eu vou Fechar pra cá E vou arrumar Alguma maneira De tampar Isso aqui tudo Ou com areia Sei lá Eu ainda não sei Como que eu vou fazer Por que Aqui tem Aquelas pedras luminosas Que eu não sei o nome Certinho Mas tem aquelas pedras Luminosas Do Do templo E eu vou precisar Delas Para poder iluminar A mansão E Não vai ter jeito Por que que eu estou Fazendo de vidro Porque eu quero Deixar um efeito legal Depois quando Eu terminar De tampar Isso aqui tudo Eu quero deixar O efeito de Poder ver a água Por lá de fora Pra ficar aquela coisa Bem bonita Então eu vou Tampar este templo E logo ali na frente Deixa eu pegar o mapa Aqui Mapa Isso Logo ali na frente Onde eu mostrei pra vocês Nessa direção aqui Tem o outro templo Praticamente na mesma linha É um pouquinho Mais pra cá só Mas o que eu vou Fazer agora Vou construir aqui Um portal Deixa eu ver as coordenadas Aqui Pra poder ter certeza Então eu preciso Eu preciso depois Fazer a divisão Exata Disse aqui Então eu vou construir pra cá Um Dois Três Quatro Esse local aqui Onde eu vou colocar Um baú Pra colocar Areia Colocar as coisas Que eu preciso Pra fazer aqui Se for areia Eu ainda não sei exatamente Como que eu vou tampar isso Preciso tampar Só não sei como O mais natural Seria com areia Todo mundo faz com areia Eu acho que eu não Não vou ser diferente Do Dos outros gamers Que joga Minecraft Mesmo porque Se eles fizeram desse jeito Porque é o jeito mais fácil Agora eu preciso Eu preciso achar Cal Estão batendo em mim Não Não é eu Então 228 Este alinhamento aqui 228 Eu acho que é divisível Por 4 Por 8 93 192 194 Vou fazer as contas aqui Pra ver quanto que vai dar Pronto Consegui terminar aqui Eu fiz as contas aqui As coordenadas corretas Vão ser então Vai ser 224 Que vai dar aqui Deixa eu pôr o primeiro bloco De visite aqui Este aqui é o centro E o alinhamento aqui Vai dar 196 Esses aqui são divisíveis Por 8 Então nós vamos Deixa eu fazer aqui um portal Vai ser o mesmo esquema Dos outros Vai ser 3 de largura Então Aqui eu vou subir mais um Aqui vai ser mais um 2 Agora subo um 2 3 Subo mais um 4 Pra poder completar 1 2 3 Aí eu completo Aqui Perfeito Então nas minhas contas Este aqui Vai ser o nosso portal aqui Deixa eu acabar de fechar aqui 1 2 3 Ainda bem que eu trouxe mais um E o boss Tá que manda cansaço Não tá perdoando nada não Nem pra perceber Que eu vou ter que passar depois A madrugada toda Editando o vídeo Boa chato Pronto Eu tenho até um baú aqui Deixa eu pegar esses baú Já vou colocar Então aqui é o marco zero Então eu vou colocar esse baú Aqui Esse aqui Com a armadilha Não Um baú convencional Já guarda aqui Os vidros Que eu vou precisar Essas duas poções Também vou usar O que mais vai ficar aqui Os frascos com água Fica E o barquinho também fica Mais esse aqui Então vamos lá Bota fogo Bota fogo Toca fogo aqui É acho que eu Vou fazer mais um ali Só Pra ter certeza Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Agora eu vou encher Esse aqui Porque a hora que eu ligar o portal É só encostar aqui Já tá tudo certo Vamos ver onde que eu vou sair É Saí na casa Já saí aqui no centro Agora tem que achar Essas coordenadas aqui De 224 Deu 28 28 E 137 15 é pra cá Então vamos Até os 28 Não 28 é pra trás 28 é pra trás Eu vou fazendo besteira Só faltava ser perto do portal Vai ser perto do portal 28 Vou passar lá atrás E aí Beleza Aqui vai ser 137 Vamos ver onde que eu vou sair Nossa Vai ser lá naquele meio Já vi tudo Cansaço Tem dois minutos Vou fazer assim Vou esperar passar esse cansaço Vou achar O 137 Que vai demorar Não vai ser fácil Pronto Vou esperar passar esse cansaço Vou achar o 137 Vou ver a altura Que tá ali E vou pra mesma altura Quando eu achar o 137 Eu retorno Pronto Achei o 137 Aqui Você pode ver quase no meio Do nada Mas eu vou Vamos lá E o medo de cair Um Vai ficar enterrado mesmo Depois Eu vou tampar Então vamos fazer aqui Vem Cair aqui em cima da lava Que beleza Pronto Agora vamos lá Um Dois Três Nossa Eu vou tampar aqui Aqui não tem problema Isso Pronto E o medo E o medo O medo de cair Tem uns Gastro aqui Tá terrível Os bichinhos Tá Tá feroz Deixa eu Tampar aqui já Pra não ter perigo Agora aqui Dois Agora eu tô com medo De cair aqui Vocês não tem noção Agora que eu conseguir Essas coisas de volta Eu tô Morrendo de medo De perito de volta Agora vamos fazer o mesmo Esqueminha que a gente fez Lá no Dois Aqui Dois Vai colocar esse Só pra não cair Pronto Vamos colocar fogo E vamos ver Onde que eu vou sair Teoricamente Eu tenho que sair Lá no Vinte e oito Cento e cento e trinta e sete Tem que sair lá no Nosso templo d'água Vamos ver Perfeito Conseguimos O objetivo de hoje Já tá alcançado Era fazer esses Três portais Agora depois que Offline Eu vou cercar Esse aqui Vou até o outro Até o outro templo E vou fazer a mesma Coisa que eu fiz aqui Vou subir um pilarzinho De vidro E vou Tampar tudo E é isso Finalmente Conseguimos ligar Esses três lugares Mais uma vez Desculpa Por não ter tido Vídeo segunda-feira Isso Obrigado Também tô cansado Já não chega o cansaço Que eu tô Vou ter que editar Todo o vídeo Agora tem o cansaço Do boss também Eu vou te matar Não se preocupe não A hora que eu te achar A hora que eu te encontrar A gente resolve essa treta Nós vamos resolver Essa treta ainda Mas não vai ser hoje Vai ser outro dia Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixe seu like Embaixo pra ajudar Já está amanhecendo o dia Tá na hora De finalizar isso aqui Editar tudo isso E jogar pro YouTube Gostou? Deixe seu like Embaixo Se inscreva no canal Pra receber novos vídeos Sempre que eu lançar E tá na hora de ir embora Muito obrigado Pra quem ficou até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo